Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro dá início aos testes operacionais do Polo Gás Lube em Itaboraí, Rio de Janeiro. A unidade vai receber ainda este ano gás natural da camada do pré-sal. Geração de energia. Também no estado do Rio, o presidente lançou a pedra fundamental da usina termoelétrica GNA2, que vai produzir energia a partir de gás natural. Mercado de trabalho. Dados do Caged mostram que Brasil fechou 2021 com saldo positivo de empregos formais. A edição desta terça-feira, 1º de fevereiro, já está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participou do início dos testes operacionais do Polo Gás Lube em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. A unidade de processamento começa a receber ainda este ano gás natural da camada pré-sal, a mais de 7 mil metros de profundidade no fundo do mar. A cerimônia que marcou o início da fase final de testes do Polo Gás Lube de Itaboraí, no Rio de Janeiro, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo governo federal, que permitiu recuperar o complexo petroquímico. Mais que um conjunto de instalações e de unidades de processamento, estamos tratando de um projeto multipropósito, de grande valor estratégico para o Brasil. Um projeto que contribuirá para uma maior segurança energética nacional, reduzindo ainda mais nossa dependência em relação à importação de gás natural. Quando estiver em pleno funcionamento, o Polo Gás Lube vai processar diariamente 21 milhões de metros cúbicos de gás do pré-sal, que representa 20% do consumo nacional. O Gás Lube vai reduzir a importação do gás natural e vai gerar mais segurança energética para o país. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que nos últimos anos a Petrobras conseguiu aumentar a produção de petróleo e gás. Se hoje o mundo vive uma crise entre oferta e demanda, nós, presidentes, aumentamos as exportações de petróleo do país por conta do aumento de produção em 286%. Isso em dois anos de pandemia. Enquanto no mundo se verificou nos últimos cinco anos um decréscimo de investimentos de cerca de 40% em exploração e produção de petróleo. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o governo mostrou que é possível recuperar a Petrobras com um trabalho técnico e profissional. Também aqui, diretores técnicos, competentes, que têm moral, que têm ética, que querem fazer o melhor para o seu país, o Brasil é nosso. Nós temos como mudar o destino do Brasil. Basta cada um fazer um pouco mais do que é o dever dele. E aqui a Petrobras é um grande exemplo disso, que vocês estão fazendo de 2019 para cá. E durante o evento, dois diretores da Petrobras afirmaram que é possível apontar falhas e equívocos do passado, além do desvio de recursos, como responsáveis pela dívida atual da empresa de cerca de 200 bilhões de reais e a alta no preço dos combustíveis. Segundo eles, apesar do Brasil bater recordes de produção de petróleo e gás nos últimos dois anos, com aumento de mais de 200%, o país carece de mais capacidade de refino. Em relação às refinarias-prêmios Maranhão e Ceará, foi desembolsado quase cerca de 7 bilhões de reais. Nem a terraplanagem foi concluída. Isso seria o equivalente a um botijão de gás de R$ 50,00, mais barato, para 14 milhões de pessoas. Então, é a corrupção interferindo na competitividade e no preço dos nossos produtos. Quando nós pegamos a aventura que foi passadina, que foi quase R$ 11 bilhões, isso equivaleria a um diesel R$ 50,00 mais barato, para cerca de um milhão de caminhoneiros. Nós somos cobrados, porque o combustível está caro, porque o gás está caro, porque o diesel está caro, porque a gasolina está caro. O Brasil importa gás, o Brasil importa diesel, o Brasil importa gasolina. Está fazendo falta esses produtos. E por que o Brasil ainda não conseguiu atingir a autossuficiência desses produtos? Essa corrupção toda do passado, primeiro, afugentou todos os investidores privados do país. É uma pena que o ministro Paulo Guedes não está aqui, porque eu sei da dificuldade que ele tem de fazer um bom trabalho, de demonstrar as boas contas fiscais e conseguir atrair investimento privado para o Brasil. Só em 2021 teve o primeiro investimento relevante no refino brasileiro. E também no estado do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro lançou a pedra fundamental da usina termoelétrica GNA2, que vai produzir energia a partir de gás natural. Durante a cerimônia, ainda foram anunciados investimentos em infraestrutura na região. Serão investidos cerca de R$ 6 bilhões na usina termoelétrica GNA2 e em obras de infraestrutura no município de São João da Barra, gerando 70 mil empregos diretos e indiretos nos próximos cinco anos. A usina termoelétrica vai ter capacidade instalada de quase 1.700 megawatts, o que equivale a 10% de toda a capacidade da geração a gás disponível atualmente no sistema interligado nacional e garantem o abastecimento de 8 milhões de residências. Nós todos temos que celebrar, temos que agradecer, se não fosse a GNA1 ter entrado em operação em setembro do ano passado, nós teríamos, não é, diretor Sandoval, muita dificuldade para superar a crise hídrica que o país passou. A primeira usina termoelétrica, a GNA1, com 1.338 megawatts, começou a operação comercial em setembro do ano passado. Com o funcionamento das duas usinas, será possível atender o consumo residencial dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Eu só quero agradecer a empresa aqui, hoje envolvida nesse grande projeto, que somando com o anterior, nos fará realmente uma potência, a maior na geração de energia de gás de toda a América do Sul. Na solenidade também foram anunciadas melhorias no acesso rodoviário ao Açú, além da construção de uma ferrovia privada com 40 quilômetros de extensão, que vai conectar o Porto do Açú a Malha Ferroviária Nacional, criando assim uma nova rota de exportação da produção agrícola do país e também escoamento de gás natural para o interior. O Brasil fechou 2021 com saldo superior a 2.730.000 empregos formais. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Rogério e a esposa produzem cacau na Bahia para abastecer uma fábrica de chocolates em São Paulo. No ano passado, o casal teve que se adaptar na pandemia e passou a vender o produto pela internet. Deu tão certo que o negócio decolou e foi preciso até contratar mais gente. 2021 foi o ano que a gente conseguiu crescer bastante o mercado, melhorou bastante para o nosso lado. Inclusive, a gente está contratando mais pessoas. De acordo com os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, em dezembro, o destaque na geração de empregos foi o comércio, com um total de 9 mil novos postos de trabalho. Esta gerente do SEBRAE disse que há 15 meses seguidos, as pequenas empresas são responsáveis por 7 de cada 10 novos empregos gerados com carteira assinada no país. Esse bom desempenho do comércio reforça a importância dos pequenos negócios na redução do nível de desemprego no Brasil. No ano passado, o Brasil gerou um saldo positivo de mais de 2 milhões e 730 mil postos de trabalho. E por causa do emprego temporário, houve o fechamento de 265 mil vagas formais no mês de dezembro. Mesmo assim, no acumulado de 2021, os números foram melhores que em 2020. Foram quase 20 milhões e 700 mil contratações contra 17 milhões e 900 mil desligamentos. O maior número da década, 2 milhões e 700 mil empregos gerados num único ano. Isso requereu, sim, muito esforço, muita determinação, coragem no enfrentamento da pandemia. No ano passado, foram registradas mais de 46 milhões de matrículas na educação básica. O balanço faz parte da primeira etapa do Censo Escolar, que é um retrato do ensino no país. Durante boa parte de 2021, a pandemia do coronavírus manteve os alunos fora da escola, em aulas remotas. Apesar disso, o número de estudantes matriculados se manteve estável no país. Em 2021, foram registradas 46 milhões e 700 mil matrículas nas mais de 178 mil escolas públicas e particulares do ensino básico, que inclui a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. O número é 1,3% menor do que o registrado em 2020. Considerando todas as etapas do ensino básico, as escolas particulares foram as que mais perderam alunos em 2021. Nós chegamos aqui a uma população de 5 a 17 anos fora da escola, em torno de 1,4 milhão de crianças, que é um desafio para o Brasil em cumprimento do dispositivo constitucional. Os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio tiveram aumento no número de estudantes matriculados em 2021. Já a educação de jovens e adultos, EJA, e a educação profissional tiveram uma leve queda no número de alunos em 2021 comparado a 2020. O censo escolar também traz informações sobre o corpo docente das escolas. Em 2021, foram contabilizados 2,2 milhões de professores e 162 mil diretores na educação básica brasileira. A maioria dos profissionais que exercem o cargo de direção tem formação superior e é mulher. São dados que vão subsidiar a formulação, monitoramento, avaliação de políticas públicas, a produção de indicadores que vão possibilitar a gente contextualizar o que está acontecendo na educação brasileira, assim como uma base de cálculo para transferência dos recursos do Fundeb para estados e municípios. Carteira de motorista, certidão de nascimento e identidade profissional. Os Correios recebem milhares de documentos perdidos. Para ajudar o cidadão a recuperar esse material, a empresa oferece o serviço achados e perdidos, que pode também ser acessado pela internet. Quando você encontra algum documento na rua, você pode procurar algum contato para devolver diretamente ao dono ou entregar numa agência dos Correios. A empresa cataloga cada objeto perdido e facilita a busca, colocando as informações em seu site. Só em 2021, quase 90 mil documentos foram catalogados e disponibilizados pelos Correios. Mas pouco mais de 3% foram resgatados pelos proprietários. É um serviço que disponibiliza ao cidadão que perdeu seu documento a possibilidade de retirá-lo em uma das nossas agências centrais em todas as capitais do Brasil, a partir de uma taxa de R$ 5,95. Se você perdeu algum documento, pode tentar recuperá-lo pelo site correios.com.br Aí clica em atendimento, achados e perdidos, saiba mais, aí clica em achados e perdidos novamente e você tem que digitar seu nome e o tipo de documento que você perdeu. Pode ser o seu RG, por exemplo, e mandar pesquisar. No total, existem 291 documentos de identidade com o mesmo nome que o meu, que estão em alguma agência central dos Correios, esperando que o dono venha buscá-lo. Se o documento estiver nos Correios, você poderá ir até uma da nossa unidade central e retirá-lo a partir da apresentação de um documento com foto ou municiado de uma procuração do dono do documento. No caso de menores, os pais e os responsáveis poderão fazer essa retirada. Para quem não usa a internet, é possível consultar se o documento foi achado pela central de atendimento dos Correios no 3003 0100. É isso. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Mais uma ótima terça-feira para você. Tchau, tchau.